Música Ontem estive bem, ontem foi um dia que eu passei bem, mas depois da noite fui abaixo. Eu amo mais cantas à minha beira, o sorriso não é igual, é fosado isto. Música Eu não consegui deixar um minuto sequer de pensar em ti, tem sido muito difícil. Não me saís da cabeça, só quero saber se estás bem, como estás. Estar a me mandar os aviões é óbvio que me sinto mais tranquilo, deves estar bem. Espero que estejas com os meus, é a coisa que eu mais queria, ou com os meus ou com os teus. Sentei que estás seguro e tens que incluir de ti. Apesar de não precisar, acho que és uma guerreira, mas eu sinto-me melhor quando tens alguém por perto. Música Já percebeu que a Jéssica está conosco, havia-se caipa a assistir a tudo isto que temos estado, a assistir a esta reação do Pedro Alves. Ou havia a mensagem que a própria Jéssica enviou hoje. Olá Jéssica. Ah, e uma lagriminha, eu estou a ver uma lagriminha aí. Sim, sim, porque eu não tinha visto a reação dele completa, porque no TVI 24 foi derrumpido pela publicidade. Ok. E então ouviu por primeira vez as palavras que eu disse. Olha Jéssica, eu no outro dia apostei, eu já não lembro se apostei um dedo mindinho do pé, apostei qualquer coisa, de que tu, cada vez que vi as imagens do Pedro Alves na casa, pelo menos a reagir aos aviões que mandas e às mensagens que envias, choravas. Ainda continuas assim, cheia de saudades e dados para chorar? Ainda não continuo assim. Já não. Então naqueles dias, nos primeiros dias tive um cão insensível e as saudades dele e o facto de estar aqui a ambientar-me cá fora, a levar com isto tudo, não foi fácil. Agora com o tempo está a ser melhor e os amigos do Pedro estão a apoiar e estão a ajudar em tudo. São pessoas fantásticas e se não tivesse os meninos deles, se calhar ia ser mais difícil. Por isso estou contenta de estar sempre perto da melhor amiga dele e sinto-o também parte de mim. Que bom. Ó Jéssica, as mensagens que tu mandas ao Pedro acabam por dar-lhe algum conforto dentro da casa, mas ele depois manda-te muitas mensagens a ti também ao longo do dia e tenho a certeza que também dão conforto a ti. Eu consigo, sim, claro, dar um conforto. Tu também precisas, não é só eu. Eu consigo ver essas mensagens todas que ele me manda porque tenho muitos fãs que me mandam mensagens continuamente e consigo ver tudo, ainda bem. Não consigo estar 100% no direto, mas estou sempre atenta e estou feliz porque ele está feliz. Só, pronto, esteve alguns momentos que esteve mais embaixo e isso aperta-me um bocadinho o coração. Sim, quando vês esses momentos, quando vês esses momentos não te dá assim um aperto e se ficas cheio de vontade de agarrar-lo porque era isso que acontecia quando estavam os dois na casa. Sim, a mim só me apetece pegar em tudo e lá à casa pegar nele ou chegar lá fora e gritar, mas eu não quero prejudicar e quero que ele chegue ao final, vou dar toda a força do mundo e é isso. Obrigado.